Eu vi tropé de cavalo Hoje é de chuva, da noite no prato Amanhã de relampo, depois de trovoada Sustenta a limoeira, poeira Levanta, segura a pisada No pau da tamanta Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Chachada é dança que a gente Dança no pé, dinheiro, sal De mulher é coisa que a gente gosta Em uma palhoça a gente tem satisfação De dar viva a Santo Antônio Uma São Pedro e São Gilmão Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Hoje é de chuva, da noite ilumbrada Manhã de relâmpago Depois de trovoada Sustenta a limoeira, poeira Levanta, segura a pisada No pau da tamanta Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Eu vi tropé de cavalo Eu vi cancela bater Meu lindo amor é ia-ia Ia-ia é o meu bem querer Chachada é dança que a gente dança É dinheiro, saúde e mulher É coisa que a gente gosta Em uma palhaça a gente tem satisfação De dar viva a Santo Antônio Uma São Pedro e São Gilmão De dar viva a很有 a vontade De dar viva a Argentina Obrigado.